Vou chamar a Bruna, ela vai trazer aqui pra gente, gente, uma informação super importante. A gente vai conhecer a campanha de promoção à saúde mental e juvenil, que tá aí percorrendo os estados do Piauí pra ajudar no enfrentamento às adversidades emocionais e psicológicas que causam adoecimento emocional. Bom dia, Bruna. O que você traz pra mim? Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. Então, Stefânia, a gente sabe que, principalmente aí com as redes sociais, a gente tem visto um aumento da quantidade de jovens sofrendo com o adoecimento mental, com a depressão, com a ansiedade. E a iniciativa da Secretaria é justamente trazer o acolhimento pra esses jovens e além de acolhimento, muita informação de onde eles podem procurar ajuda. Esse projeto de campanha tem rodado os municípios piauienses, a intenção é rodar todos os municípios piauienses, levando as cartilhas, levando informação pra esses jovens. Quem vai explicar melhor pra gente sobre esse projeto é o gerente de programas e projetos da COJUV, Iago Menor. Doutor Iago, conta pra gente como é que funciona a campanha, a importância de levar esse acolhimento e esse conhecimento pros nossos jovens. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos os telespectadores. Então, essa é uma preocupação atente da nossa sociedade contemporânea. Então, a Coordenadoria da Juventude percebeu, através de um diagnóstico do perfil da juventude piauiense, que uma das principais causas de adoecimento da juventude são os problemas decorrentes da saúde mental. Pra se ter uma ideia, a segunda causa de internação de jovens é em decorrência de problemas relacionados à saúde mental. Então, por isso, a importância de realizar uma campanha especificamente voltada pra essa temática. Então, através de um leque de ações integradas com outras secretarias do governo do Estado, capitaneadas aí pelo nosso Coordenador-Geral Everton Calisto, a gente tem buscado levar ações de prevenção pra chamar atenção pra esse problema. Muitas vezes esse problema é negligenciado pelo público jovem. A gente acha que a juventude, muitas vezes, não enfrenta esse tipo de problema. Mas os jovens estão cada vez mais acometidos por problemas relacionados à saúde mental. Então, o intuito da campanha é favorecer o bem-estar mental dos nossos jovens piauienses. Doutor Iago, e vocês já rodaram alguns municípios, né, levando as cartilhas. Eu quero mostrar aqui as cartilhas. Olha só, eles estão levando esses materiais a princípios, né? Eu queria que vocês mostrassem aqui um pouquinho, ó. Eu vou abrir aqui, ó. Tem as cartilhas. É, esse material é um material de apoio, né, que dá suporte à campanha. Então, o objetivo desse material, tanto a cartilha quanto esse caderno, é conseguir entregar para a sociedade piauiense, pais, professores e todos aqueles que trabalham com o público juvenil, quais as melhores estratégias, né, para enfrentar essas questões, né? Quando pedir ajuda, aonde pedir ajuda. Então, nesses materiais, né, é possível encontrar canais de ajuda, né, tanto do governo do estado, CAPES, como também no município, né, em todo o Piauí, qual é a rede de ajuda e de apoio para dar suporte em problemas relacionados à questão de saúde mental, né? Esse caderno aqui também é um caderno que propicia o autoconhecimento do jovem e o planejamento do projeto de vida, né? Então, hoje, uma das principais preocupações da juventude é que lugar eu estar no mundo, se inserir em espaços de profissionalização, de estudo, de trabalho. Então, esse caderno, ele dá suporte a esse projeto de vida que é tão importante para a fase da juventude. Muito obrigada pelas informações. É isso, Stefânia, um projeto belíssimo, né, que vai cuidar dos nossos jovens, principalmente, ali, da saúde mental desses jovens e das orientações necessárias para que eles consigam, né, enfrentar qualquer problema, qualquer eventualidade causada aí pela depressão, pela ansiedade, pelas preocupações, né, com o futuro. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruna, pelas informações. Um lindo projeto.